A noite está linda, maravilhosa, meu bem E a madrugada será deliciosa também Quando o frio passei, esperando o meu bem, teu calor Esta noite eu quero marcar, nossa vida com muito amor Amor, além deste amor, não quero mais nada Se eu pudesse eu parava o tempo na madrugada Te amo, te quero demais, te admiro Amor, só por teu amor eu suspiro Amor, sem teu amor, minha vida não é viver Amor, sem o teu corpo, meu corpo não tem prazer Amor, além deste amor, não quero mais nada Se eu pudesse eu parava o tempo na madrugada Te amo, te quero demais, te admiro Amor, só por teu amor eu suspiro Amor, sem teu amor, minha vida não é viver Amor, sem o teu corpo, meu corpo não tem prazer Amor 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 Legenda por Sônia Ruberti